Fala a verdade, você nunca entendeu direito como é que essa jossa de matrizes funciona. Em particular, o produto de matrizes. Parece um negócio totalmente aleatório e nada intuitivo a forma como é definida o produto de matrizes. Mas será que você vai ver essa aula aqui um cadinho mais inteligente? Entendendo exatamente como que o produto de matrizes é construído e por que que ele é feito exatamente daquela forma esquisita, mas que na verdade faz todo sentido. E você vai perceber isso no fim dessa aula. Salve, salve, universo narrado. Felipe Guizoli aqui, para quem não me conhece, é muito prazer. Eu sou físico, professor de física, mestre em física teórica e estou aqui trazendo um conteúdo para te deixar um pouquinho mais inteligente. Como eu estava dizendo, a gente vai construir todo o caminho para você entender como é que o produto de matrizes é concebido e por que ele funciona como ele funciona e por que existem algumas regras para que você possa multiplicar matrizes e por que elas fazem total sentido de acordo com o que a gente vai construir. Bom, antes de tudo, vamos dar um contexto. Basicamente, uma matriz é uma lista de alguns números. Por exemplo, eu tenho uma matriz 2x2, duas linhas, duas colunas, uma outra matriz 2x2. Já já a gente vai entender que isso aqui é só uma notação compacta para representar sistemas lineares, mas por enquanto uma lista de números já é suficiente para a gente. Se eu quisesse somar essas duas listas de números, essas duas matrizes, como é que seria? É um negócio um tanto quanto intuitivo. Basicamente, você pode imaginar que eu vou sobrepor uma matriz em cima da outra e vou somar os elementos correspondentes. Então, nessa sobreposição, por exemplo, o elemento 3 ficaria aqui em cima do elemento 1. Então, aqui eu teria 1 mais 3. Ah, tá. O elemento 2 aqui da direita ia ficar em cima do elemento 0. Então, o elemento da direita eu faço a soma. 2 mais 0. O elemento 3 do lado de baixo ia ficar em cima do elemento 2. 3 mais 2 é esse cara. E a última conta aqui, vamos pegar esse cara do canto inferior esquerdo. 5, canto inferior esquerdo da matriz de baixo. 1, canto inferior esquerdo da minha matriz soma. 5 mais 1. Então, vamos atar aí a conta. Uma conta fácil. Seria 4, 2, 6 e 5. Essa é a minha matriz soma. Isso aqui está correto. Somar duas matrizes é um negócio um tanto quanto simples e muito intuitivo. Talvez a gente nem precise justificar. Apesar de que a gente vai fazer isso com a construção que a gente vai fazer. Mas isso aqui provavelmente não espanta ninguém. É razoável, é intuitivo, parece fazer muito sentido. Parece estar de acordo. Já quando você vai falar de multiplicação de matrizes, se eu fosse pegar essas mesmas matrizes, o que seria talvez o intuitivo? A mesma coisa. Cara, imagina que eu sobreponho essas matrizes, coloco um elemento em cima do outro. Então, eu vou só multiplicar esses caras. Então, 1 eu multiplico com 3. Beleza? Pego o elemento, por exemplo, do canto superior direito de 1 com o elemento do canto superior direito da outra e multiplico esses caras construindo o elemento do canto superior direito da minha matriz resultante e tal. Faz bastante sentido que seja assim. Mas não é assim, tá? Isso aqui está errado. Na verdade, a multiplicação de matriz segue uma regra um tanto quanto esquisita que eu não vou colocar aqui agora porque a gente vai construir ela do zero. Mas a multiplicação de matriz não é isso que seria o intuitivo. É algo bem mais bizarro e esquisito e até meio forçado do que isso. E por quê? É isso que a gente vai construir aqui nessa nossa conversa, né? Bom, então vamos lá. Como eu estava dizendo, e a referência principal disso aqui, é esse artigo de 1858 desse camarada, desse matemático. A Memoir on the Theory of Matrices. Beleza? Basicamente, ele está construindo aqui. Esse cara, ele define, ele formaliza. O conceito de matriz surge um pouco antes disso e tal, mas não de um jeito muito formal. Nesse texto, basicamente, esse camarada fala sobre sistemas lineares. Ele sistematiza e define o que são matrizes, a sua soma e o seu produto e como eles funcionam. E é de lá que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para você. Então, basicamente, qual que é o lance? Uma matriz, a gente usa isso essencialmente quando a gente está falando de sistemas lineares, tá? Pelo menos no primeiro momento em que a gente é apresentado a isso. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, esse sistema A. É um sistema de três equações e três incógnitas. Então, eu tenho que achar quem que é o meu X, quem que é o meu Y e quem que é o meu Z. Eu tenho três equações envolvendo esses caras. 3X mais 4Y mais 2Z igual a zero, 5X mais 2Y menos Z igual a 1 e por aí vai. Você percebe que, de cara, eu estou gastando muito na escrita aqui, né? Eu posso escolher uma anotação mais compacta, porque, olha só, aqui eu tive que escrever o X três vezes, o Y três vezes e o Z três vezes. São nove elementos que eu tenho que ficar escrevendo e repetindo eles, né? Então, eu poderia, por exemplo, só pegar esses coeficientes 3, 5, 2. Tá ele aqui, 3, 5, 2. Beleza? 4, 2, 5. 4, 2, 5. Tá o cara ali. E 2, menos 1 e 3. 2, menos 1 e 3. Tá o cara ali. Então, basicamente, o que é isso? Isso aqui é simplesmente, essa matriz A, ela se torna um jeito mais compacto, mais enxugado, de eu representar esse sistema linear aqui. Ou, pelo menos, os elementos, né? Das equações aqui do meu sistema linear. O lado esquerdo das equações está representado aqui. Você concorda? É verdade. Então, a matriz, ela surge naturalmente nesse contexto de você achar uma representação mais compacta para sistemas lineares e fazer certos cálculos para resolver sistemas lineares. Então, você pode simplesmente entender que essa matriz A, ela está representando o lado esquerdo das minhas equações desse meu sistema linear. E, basicamente, então, se eu quiser ver, aqui, essa coluna, são todos os coeficientes do X, né? 3X, 5X, 2X. 3X, 5X, 2X. Isso, beleza. Nessa outra coluna, os elementos do Y e nessa outra coluna, os elementos do Z. Beleza, tá. Então, se essa matriz, por exemplo, ela representa esse sistema linear, eu posso somar matrizes, eu posso somar equações. É o que a gente vai fazer. Considere que eu tenha, por exemplo, um outro sistema B. 2X mais 3Y mais 3Z igual a zero, 3X mais 5Y e por aí vai. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou representar os seus coeficientes, a parte esquerda das equações, por uma matriz, por uma lista de números. 2, 3 e menos 2, 2, 3 e menos 2, 3, 5 e 1, 3, 5 e 1 e por aí vai. 3 menos 7 e 2, 3 menos 7 e 2. Beleza. Agora, vamos lá. Somar matrizes, somar esses elementos nessa lista de números, é um negócio razoavelmente abstrato. Mas, tenha em mente que somar matrizes seria simplesmente você somar sistemas lineares, somar equações. Então, imagina que eu vou somar esses sistemas lineares A e B. Ou seja, eu vou pegar essa primeira equação do sistema A e vou somar com essa primeira equação do sistema B. Posso fazer isso? Posso somar equações algébricas. É um negócio que a gente está familiarizado, a gente pode fazer. Então, tá. Vamos fazer isso daí. Então, eu vou pegar aqui, o meu sistema A. Deixa eu deixar ele aqui, pequenininho. Esse cara seria o nosso sistema A. E eu vou somar ele com o sistema B. O que isso significa? Você vai somar equações. E aí, já já, você vai abstrair e entender por que a soma de matrizes é super intuitiva e funciona daquela forma. Então, eu vou pegar aqui, primeira equação do meu sistema A com a primeira equação do meu sistema B. E vou somar elas. Aqui são as equações do A e aqui são as equações do B. Se eu somo isso, cara, o que você vai ter? 3X mais 2X. Então, você vai ter aqui, 3 mais 2X. Beleza? Aí, você vai ter 4Y mais 3Y. 4Y mais 3Y. Que vai dar 7Y, mas eu vou deixar assim só para ficar claro como a coisa funciona. Aí, você vai ter aqui, 2Z mais 3Z. 2Z mais 3Z. É igual, do lado de lá, 0 mais 0. que não vai ter muito segredo aqui, não. Beleza? Então, você vai ter isso aqui. 0 mais 0. Vou até botar isso aqui. 3Z mais 2Z. Vou colocar como 3 mais 2Z. 3 mais... 2 mais 3, né? 2 mais 3Z. Isso é igual a 0 mais 0. Beleza? Qual foi o efeito prático aqui? Beleza? Vamos olhar aqui para a primeira linha dessas matrizes. 3, 4, 2. 2, 3, 3. Perceba se o que a gente fez não foi somar termo a termo. O 3, eu somaria com o 2. Aqui, 3 mais 2. Exatamente isso. Ah, tá. O 4 é o Y. 4Y. Eu somo com o 3Y. Ah, tá. 4 mais 3Y. Lembra sempre disso, né? Sempre que você tem um sistema, aqui, Z. Isso aqui está representando os coeficientes de X, de Y e de Z. Então, eu estou somando essa equação com essa termo a termo, né? 2Z mais 3Z. É, na verdade, pegar o coeficiente Z da primeira equação do sistema A e somar com o coeficiente Z da primeira equação do sistema B. Então, eu vou somar 2 mais 3Z. 2Z mais 3Z. Está aqui. 2 mais 3Z. Sacou a ideia? Ah, tá. Então, enfim, eu não vou nem fazer tudo aqui, não. Vou colocar já o resultado porque isso aqui é bem intuitivo. Isso aqui só te mostra porque, de fato, soma matrizes é algo super intuitivo como a gente imaginava. Eu simplesmente vou somar termo a termo. Se você fizer isso daí, soma a equação 2 do sistema A com a equação 2 do sistema B. Você vai constatar que o que você vai ter de resposta vai ser exatamente esse resultado aqui. Beleza? Quando você somar, então, também a equação 3 do sistema A com a equação 3 do sistema B, você vai somando termo a termo, você vai ter um sistema final cujos coeficientes vão ser dados pelas somas de cada coeficiente correspondente das matrizes A e B. Sacou? Então, foi o que a gente acabou de fazer aqui. Eu fiz esse cara 3, 4, 2 2, 3, 3 3 mais 2 4 mais 3 2 mais 3 você poderia fazer o restante ou seja, somar matrizes é algo super intuitivo porque de onde que vem essa regra de soma de matrizes ela vem simplesmente de você somar dois sistemas lineares de você somar equações ah, tá então, para somar duas matrizes A e B eu pego os termos correspondentes e somo o termo a termo linha 1 com 1 beleza pego o termo do meio de 1 aqui somo com o termo do meio da O 2 mais 5 por aí vai isso você sabia estou construindo aqui bem devagarzinho porque agora a gente vai desaguar onde a gente queria que é a parte mais complicada que é na multiplicação aí você poderia pensar não, beleza entendi isso aqui está fácil está tranquilo então eu posso seguir o mesmo raciocínio para construir então o que significa a multiplicação de matrizes mais ou menos não não é bem isso porque se você fizer algo muito esquisito vai acontecer então uma eu tenho meu sistema A3X mais 4Y mais 2Z igual a 0 eu extraio dele e construo uma matriz A que representa os coeficientes aqui do lado esquerdo das minhas equações do sistema A mesma coisa do sistema B então eu tenho minha matriz B e tal beleza então tá então o que eu quero fazer é multiplicar os sistemas A e B eu posso fazer isso? eu até posso eu posso pegar aqui uma equação do sistema A então eu vou pegar a equação 1 do sistema A eu posso pegar ela e multiplicar pela equação 1 do sistema B eu posso multiplicar equações? posso por quê? porque olha só se eu fizer aqui olha só esse cara esse cara aqui beleza? vezes esse cara aqui veja por que eu posso fazer essa conta isso aqui teria que ser igual a quê? olha só lembra que quem que é o primeiro cara? 3X mais 4Y mais 2Z ele é o 0 ah tá então isso tem que ser igual do lado de lá a 0 vezes quem que é o segundo cara? 2X mas nesse caso é 0 também então é igual a 0 vezes 0 ah tá então eu posso multiplicar duas equações membro a membro por quê? porque isso aqui é igual a 0 ah tá então eu vou fazendo isso aqui que é 0 beleza? vezes isso aqui que também é 0 então tem que ser igual a 0 vezes 0 do lado de lá sacou a ideia? beleza então eu posso multiplicar duas equações membro a membro perfeito só que beleza faz essa conta cara olha que porcaria que isso aqui vai dar aqui você vai ter um termo primeiro você vai ter 9 termos nesse produto só na primeira só na primeira etapa do processo que é multiplicar a equação 1 do sistema A pela equação 1 do sistema B você vai ter 9 termos você teria que fazer isso 3 vezes então você teria 9 vezes 27 termos malucos ali tá já não é tão simples mas o pior olha só você vai ter 3 vezes 2 aqui cara você vai ter 9x² o sistema ele deixa de ser linear e pior vai aparecer uns termos cruzados quando eu multiplicar isso por isso 3 vezes 3 você vai ter 9xy cara você tem x misturado com y olha que negócio mais esquisito e aqui também se você fizer aqui 3 vezes 3 você vai ter 9xy eu nem terminei o produto teria mais um monte de termos para colocar aqui depois teria que fazer isso aqui 4y vezes 2x então eu teria 8xy e por aí vai não vou colocar todo mundo não estou só te mostrando que no fundo multiplicar matrizes não é nem o termo adequado para isso que você conhece como multiplicação de matrizes eu vou te mostrar isso no final dessa nossa aula porque de fato quando você então está somando matrizes vou simplesmente somando equações de sistemas lineares e é por isso que a regra de soma de matrizes é exatamente dessa forma o que é algo muito simples e muito intuitivo mas na verdade se eu multiplico duas equações de sistemas lineares eu acabo construindo uma equação um novo sistema que nem é linear que é complicado para caramba que envolve x² y² z² xy xz e um monte de coisa complicada então na verdade não é assim que você constrói o produto de matrizes então na verdade o que você chama de produto de matriz nem é um produto porque ele não é de fato construído a partir do produto da multiplicação das equações de sistemas lineares então ou seja a coisa não só ficaria muito mais complicada do que seria só sei lá multiplicar termo a termo 3 vezes 2 5 vezes 3 como na verdade a coisa vira um monstro tá então não é bem disso que se trata por que se trata então isso que você chama de multiplicação de matriz na verdade o melhor termo inclusive o termo que o camarada usa nesse texto é a composição de matriz então vou te lembrar rapidamente aqui sobre como funciona a composição de funções função composta imagina o seguinte eu tenho uma máquina essa máquina uma função matemática imagina aqui uma máquina em que eu recebo queijo e essa máquina faz o p de queijo ela calcula ela constrói pra gente ela fabrica um pão de queijo a matéria-prima é o queijo beleza você pode imaginar do ponto de vista matemática é o seguinte você recebe aqui quanto que custa o queijo então sei lá você sabe o preço do queijo você joga numa função matemática p de x e ela te calcula qual que é o preço do pão de queijo o que tá ok a matéria-prima pra fazer pão de queijo é o queijo então é natural que o preço final de um pão de queijo que você compra numa padaria dependa do preço do queijo beleza tenta imaginar eu gosto de imaginar assim né funções como máquinas então de um jeito bem intuitivo você recebe queijo a sua máquina faz o p de queijo o pão de queijo matematicamente imagina que você tem uma equação matemática em que você recebe x que é o preço do queijo e essa função p de x calcula qual que é o preço final do pão de queijo beleza só que na verdade só que na verdade alguém poderia dizer tá eu posso ter essa máquina eu posso ter essa função matemática e tal mas eu poderia ir um pouco além entender que pra fazer queijo eu preciso por exemplo de leite então eu teria uma máquina mais complicada ou pelo menos eu teria talvez duas máquinas que máquinas são essas a primeira máquina ela recebe leite beleza e a partir do leite ela fabrica o queijo porque esse que é o lance pra eu ter um pão de queijo eu preciso de queijo mas pra eu ter um queijo eu preciso de leite então eu tenho uma etapa a mais no meu processo aqui então a primeira máquina é o seguinte ela recebe leite ela fabrica o queijo aí a próxima máquina ela recebe o queijo e ela faz o p de queijo o pão de queijo beleza tá pensando em termos matemáticos numéricos é como se eu tivesse você pode pensar assim eu tenho uma função aqui em que quando eu recebo o preço do leite ela me calcula qual que é o preço do queijo porque o queijo depende do leite tá aí a próxima então aqui eu tenho o preço do queijo f de x linha então o preço do queijo ele é o que? ele é uma função do preço do leite entendeu? isso que essa anotação quer dizer o preço do queijo é uma função do preço do leite mas por sua vez a gente já sabia que o preço do pão de queijo era uma função do preço do queijo ou seja eu vou calcular o p de queijo é o p de f de x linha ah tá então essa anotação está dizendo que o preço do pão de queijo ele depende do que? do preço do queijo só que o preço do queijo por sua vez depende do preço do leite Então, tem uma composição de funções P de F de X', ou seja, o preço do queijo depende, na verdade, de uma função do preço do leite. Beleza? E aqui, então, eu passo a ter uma composição de funções. Eu estou recapitulando isso aqui porque é exatamente isso aqui que constitui a ideia central do produto de matrizes. É uma composição de funções, uma composição de sistemas lineares, basicamente. Beleza? Então, acompanha o que eu faço assim. Vou voltar já já nessa analogia, quando a gente for falar de sistemas. Então, tá. Imagina que eu tenho o seguinte. Eu tenho o primeiro sistema lineare, que eu já coloquei os coeficientes mais abstratos, então, os coeficientes do meu sistema estão aqui. São esses caras aqui. Ah, beleza? Só para ficar claro a anotação, A11 é o termo da linha 1, coluna 1. A12, linha 1, coluna 2. A13, linha 1, coluna 3. A21, 2 é a linha primeiro. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 3. E por aí vai. Então, tá. Então, aqui eu tenho o meu sistema. Beleza? De novo, o meu sistema é em X, em Y e em Z. Essas são as minhas variáveis, beleza? Ou as minhas incógnitas, se você quiser. Beleza. Ok. E aí, eu tenho meus coeficientes aqui. Então, eu consigo extrair minha matriz A e tal. Então, é o seguinte. Esse sistema, dentro daquela nossa analogia, ele me dá o preço do pão de queijo, P de queijo, beleza? Ele me dá o preço do pão de queijo em função do queijo. Pô, mas o queijo é X, Y e Z? É, imagina que eu tenho um pão de queijo muito gourmet, que envolve três queijos diferentes. Tá? Então, envolve, sei lá, o queijo canastra, o queijo brie e o queijo mussarela. Beleza? Ok. Então, o preço do pão de queijo, ele vai depender do preço desses três queijos. Perfeito. Então, tá aí. O preço do pão de queijo de tamanho 1, tamanho... Beleza. Tá ali. Ok. O preço do pão de queijo, ele depende dessas três variáveis aí. Ok. Do preço do queijo. Só que, por sua vez, eu tenho aqui, então, um outro sistema que me diz, já que X, Y e Z, eles estão falando dos preços dos queijos, queijo canastra, queijo mussarela, sei lá que outro queijo que eu falei, eu tenho um outro sistema de equações que me fala qual que é o preço de cada um desses queijos, do canastra, do mussarela, do queijo brie, em função do preço de outras coisas. Que coisas são essas? O leite. Ah, tá. Sim ou não? Verdade? Beleza. Então, acompanhe o raciocínio aqui, porque eu quero que eu fique bem intuitivo para você entender a ideia. Então, aqui eu tenho preços de pães de queijo. O preço do pão de queijo vai depender do preço do queijo, XYZ. Mas, por sua vez, XYZ, o preço de três tipos diferentes de queijo, dependem de quê? Dependem de X', Y', Z', do preço do leite. Imagina que são três tipos diferentes de leite, se você preferir, né? Então, X', Y', Y', e Z', vão te falar os preços de três tipos diferentes de leite. Beleza. Então, eu teria o sistema linear B e tal, eu poderia também extrair essa matriz aqui, né? Do sistema linear B, que me fala os coeficientes dos membros esquerdos dessas equações e tal. Beleza. E aí, o que eu poderia fazer, cara? Eu poderia fazer, então, uma composição. Ao invés de expressar o preço do pão de queijo em termos do preço do queijo, que é o que eu tenho, eu posso expressar o preço do pão de queijo em termos do quê? Do preço do leite. E, basicamente, o que eu vou estar fazendo é o quê? É uma composição de função. Eu posso direto, então, expressar o preço do pão de queijo em função do preço do queijo, que é, basicamente, o que o sistema linear A está fazendo. Só que o sistema linear B, ele é o cara que me fala o quê? Ele está me falando isso aqui, ó, qual que é o preço do queijo em função do preço do leite. E eu poderia, então, compor esses dois sistemas, né, plugar essas duas máquinas uma na outra e fazer essa função composta para expressar o quê? O preço do pão de queijo em termos de quê? De X linha. Quem que é X linha? É o preço do leite. Ah, tá. Como que eu faria isso, então? Seria algo mais ou menos simples. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, então, simplesmente, esse mesmo sistema A, beleza? P1, P2, P3, preço dos pães de queijos, em termos de X, Y e Z, que é o preço do queijo. Tá aqui. P1, P2, P3, em termos de X, Y e Z. Beleza. O que eu vou fazer aqui, então? Basicamente, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. No lugar do X aqui, quem que eu vou colocar? Bom, o X tá aqui. O preço do queijo canastra, ele é expresso em termos do preço do leite A, do leite B e do leite C. Os insumos para fazer aquele queijo. Ah, tá. Então, no lugar onde aparece esse X aqui, vamos lá. Vou fazer isso só para a equação 1. No lugar onde aparece esse X, basicamente, o que eu vou dar? Vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui. O preço desse queijo X, eu já sei ele em função dos preços dos leites. Ah, tá. Então, eu vou só substituir. Beleza. Essa é a ideia da composição de funções, não é? Beleza. Então, tá aqui o nosso camarada. Vou até diminuir um pouquinho para caber todo mundo. Beleza. Aí, eu tenho aqui, então, mais A12 vezes Y. Mas quem que é o Y? Tá aqui, ó. O Y, cara, ele é dado também em função de X', Y', Z', as novas variáveis. O preço dos leites. Ah, tá. Então, o Y também. Eu posso expressar em termos desse cara. Então, eu apago esse Y aqui. Vou jogar esse cara um pouquinho mais para frente. Então, aqui tinha um Y multiplicando. Só que, onde aparece Y, o que a gente vai colocar? Esse camarada aqui. Ah, não. Beleza. Entendi. Tá. Então, a gente coloca esse camarada aqui. Fechou. Beleza. E cadê, cadê, cadê? Ah, tá. E aí, tem mais esse termo aqui. A em 3 vezes Z. E no lugar de Z, você vai colocar quem? Pô, no lugar de Z, você vai colocar esse cara aqui. Ah, tá. Z, beleza? O preço do queijo, sei lá, mussarela, em função dos preços dos queijos ali. Ah, beleza. Então, eu vou colocar quem que é esse cara. Então, basicamente... Opa. Perceba o que você está fazendo. O que a gente está fazendo aqui, não sei se você se deu conta, tá? É importante você entender o que está rolando. Olha só. O que a gente está fazendo é reescrever. Olha só. Substituir aqui, então, e coloca o tal do Z. Deixa eu arredar um pouco aqui esses caras. Para cabir todo mundo. Beleza. Será que esse cara cabe aqui? Mais ou menos. Deixa eu dar uma diminuída em todo mundo aqui. Beleza. Tá, acho que agora vai. Pronto. Ficou meio espremido, mas foi. Pronto. O que eu fiz? Eu fiz isso aqui pelo menos para a equação 1, né? Não fiz para o restante. Mas poderia, né? Basicamente, então, imagina agora. Aqui onde tem Y nessas equações, eu vou colocar isso aqui. O Y em função de X' Y' Z'. Beleza? Aí naquela, aqui também, né? Onde tem Z, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o Z em função de X' Y' Z'. Basicamente, eu vou estar reescrevendo o meu sistema inteiro. E aí perceba, então, como é que ficou a primeira equação. A primeira equação era o quê? O preço do ponto de queijo lá em função de X, Y e Z. Em função do preço do queijo. Beleza. Então, era a minha primeira máquina. O preço do ponto de queijo em função de X, Y, Z. Do preço de três queijos diferentes. Agora, eu tenho o preço desse ponto de queijo em função de quê? Quais são as suas variáveis? X' Y' Z'. X' Y' Z'. X' Y' Z'. Então, basicamente, eu fiz, pelo menos para a primeira equação, o que a gente queria. Eu fiz a máquina 2. Você concorda? A gente está aqui, na máquina 2, na máquina de baixo. Então, agora eu tenho o preço do meu ponto de queijo em função de X' Y' Z'. Das minhas novas variáveis, que são o quê? O preço do leite. Ah, tá. E eu poderia, então, só fazer isso daí, né? Então, aqui no lugar, como eu disse, de Y, de X e de Z, nesses caras, eu vou só copiar e colar mesmo. Eu vou pegar X em função de X', Y' Z', Y em função de X', Y' Z' e por aí vai. Se eu só substituir, do mesmo jeito que eu fiz essa primeira equação, eu vou ter aqui, então, esse sistema. Beleza? Com essas três equações. Então, perceba o que a gente tem, agora é preço dos pães de queijo sempre em função de X' Y' Z'. X' Y' Z' construir a minha função composta aqui. Concorda? Pô, beleza. Então, perceba, não teve nada de multiplicação. Eu não multipliquei duas equações, porque, não é isso? Multiplicar matrizes. Matrizes representam sistemas lineares. Então, deve ser multiplicar duas equações de sistemas lineares. Não. É melhor eu fazer uma composição de sistemas lineares. Talvez o melhor nome para essa operação fosse, de fato, composição de matrizes e não multiplicação de matrizes. Ela vai acabar envolvendo multiplicação de números, mas ela é construída a partir de composição. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Agora eu vou só agrupar esses termos. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar e vou tentar juntar aqui todo mundo que tem X'. Beleza? Então, aqui, todo mundo que tem X' aqui. Tá, então, eu vou fazer essa continha aqui. A11, B11, X', A12, B21, X', e A13, B31, X'. Percebe aqui, cada equação eu vou ter nove termos, né? Porque aqui eu tenho três termos de uma, três termos de outra, três termos de outra, que eu tenho que sair multiplicando. Aí eu vou só escolher, agrupar esses termos aqui de um modo conveniente. Então, juntando quem tem X', como é que fica? Aqui, ó. A11, B11, mais A12, B21, tá aqui, ó. A12, B21, beleza? Mais A13, B31, tá aqui, ó. A13, B31, VX'. A13, B31, VX'. Beleza? Peguei esse cara. Maneiro. Tá, mais... Então, vamos pegar aqui, ó. Os próximos caras. Vamos pegar aqui, ó. Vamos juntar todo mundo que tem, por exemplo, Y'. Vamos juntar os termos de Y'. Beleza? Só ativo da gente agrupar mesmo. Então, eu vou ter, ó, A11, B12. Então, vamos pegar esse cara aqui, ó. Colocar embaixo. Opa. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou ter aqui, ó. A11, B12, mais... Esse aqui é o termo do Y'. E aí, já já você vai entender porque o produto de matriz funciona como funciona. Aí, você vai ter aqui, então, ó. Esse outro termo é o A12, B22. Então, deixa eu colocar aqui, A12, B22. Opa. Vezes, né? Um produto. Opa. A12, B22, mais... Mais o último termo ali, então. Que seria o A13, B32. A13, B32. A13, B32. E eu poderia fazer ali também o cara do Z'. Né? Esse aqui eu estou pegando só a primeira equação. Beleza, vamos fazer o do Z' para ficar completo ali, né? Então, eu vou fazer aqui agora também o do Z'. Né? Então, esses caras aqui. Vamos juntar eles. Quem são esses camaradas, então? A11, B13. A12, B23. Então, A11, B13. A11, B13. Mais... Aqui seria A12, B23. A12, B23. E o último termo aqui, então, é o A13, B33. Você fala, meu Deus do céu. A13, B33. Tá? Que negócio complicado. Isso aqui, eu só fiz a primeira equação. Não fiz nem a segunda nem a terceira. Mas beleza. Parece muito aleatório, né? Esses coeficientes aqui do X'. Perceba o que eu fiz. O que eu tinha inicialmente. Eu tinha um sistema que me falava o preço desse pão de queijo 1 em função de X, Y e Z. Do queijo 1, do queijo 2, do queijo 3. Beleza. Agora, eu tenho o preço desse mesmo pão de queijo 1 em função de X', Y', Z'. Você percebeu? É bem parecido a coisa. Eu só construí basicamente o mesmo sistema, mas expresso agora em termos de novas variáveis. Então, percebeu que eu tinha a mesma coisa. O primeiro sistema, que era a máquina simples. Era o quê? Preço do pão de queijo em função do queijo. Beleza. Preço do pão de queijo em função do X, Y, Z. Queijo 1, queijo 2, queijo 3. Agora, eu estou na máquina de baixo. Eu tenho o preço do pão de queijo em termos de X', beleza? Que é o leite. Eu já fiz a minha composição. Então, aqui agora eu tenho uma equação mais complicada, que me fala o preço do pão de queijo 1 em termos do leite 1, do leite 2, do leite 3. X', Y', Z'. E os coeficientes são mais complicados, né? Os coeficientes são o quê? São a combinação dos coeficientes dos dois sistemas. O sistema que me dá o quê? O preço do pão de queijo em termos do queijo. E o sistema B, que me dá o preço do queijo em termos do preço do leite. Tá. E como é que eu obtenho, então, esses coeficientes de um jeito mais intuitivo? É isso que a gente vai ensinar a conta agora. Olha o que é isso aqui, cara. Então, se eu fosse multiplicar as matrizes A e B, mas leia dessa forma, né? A composta com B, igual a gente faz assim, ó, F bola G, F de G, né? Isso aqui, na verdade, é a composição dos sistemas A e B. Tipo um F de G de X. É isso que a gente está fazendo. É exatamente isso que foi feito. Beleza. Olha que interessante aqui, então. Que termo é esse? Esse termo, perceba que ele é simplesmente você pegar essa linha da sua matriz A, do sistema A, e multiplicar termo a termo por essa coluna da sua matriz B, do sistema B, que, ó, A11, B11. Termo a termo, A11, B11. Beleza. Aí o próximo, A12, B21. Então, eu vou pegar o segundo termo dessa linha e multiplicar pelo segundo termo da coluna, A12, B21. Tá ele aqui, ó, A12, B21. Maldito. E o A13, B31. Multiplico, A13, B31, A13, B31, somo tudo isso. O que é isso? É o coeficiente da linha 1 e da coluna 1 da sua matriz composta. Da sua matriz composta ou do produto das matrizes, mas o produto aqui eu não acho uma boa. Então, olha o que eu estou querendo te mostrar, bicho. Você percebeu? Poderia te mostrar o próximo aqui também. Quem que é esse cara? A11, B12. Esse cara aqui é você pegar a linha 1 da sua matriz, beleza? E multiplicar, da sua primeira matriz, multiplicar pela coluna 2 da segunda matriz que você vai fazer a composição. Perceba. A11, B12. A11, B12. A12, B22. A12, B22. Termos 2, termo 2 daquela linha com termo 2 daquela coluna. E A13, B32. Último termo daquela linha com último termo daquela coluna. A13, B32. E por aí vai, você já pegou, acho que já está justificado a regra aqui para você. Na verdade, quando você faz a matriz A vezes a matriz B, a regra que você conhece lá é o seguinte, cara. Você vai multiplicar linha por coluna termo a termo. Que é um negócio aparentemente totalmente esquisito, sem nenhum sentido e nada intuitivo. Mas agora você entendeu. Porque na verdade, quando você faz a matriz A vezes a matriz B, você não está na verdade multiplicando as matrizes. Você está fazendo um negócio um pouquinho mais sofisticado. Você está fazendo uma composição de dois sistemas lineares. Uma ideia de uma função composta. E aí o que você está querendo encontrar é o seguinte. Inicialmente, eu tinha o meu preço do pão de queijo expressos em termos do queijo. Esse é o meu sistema. Eu tenho um outro sistema que me fala o preço do queijo em termos do leite. Eu quero compor esses sistemas para me falar qual é o preço do pão de queijo em termos do preço do leite. E aí, cara, na verdade, o que você vai ter? Você vai ter novos coeficientes. Então, inicialmente, é preço do pão de queijo em termos do queijo 1, queijo 2, queijo 3. Você vai fazer essa composição e você vai escrever, então, o preço do pão de queijo em termos do leite 1, leite 2, leite 3. Então, você vai ter novos coeficientes para esse novo sistema ser expresso desse jeito, quando você faz a composição. E esses novos coeficientes, naturalmente, eles vão ser uma combinação de coeficientes do sistema A com coeficientes do sistema B. E como se obtém esses coeficientes? Se obtém esses coeficientes seguindo aquela regrinha que você conhece. Então, na verdade, o que você conhece como produto de matrizes não é bem um produto, é uma composição de matrizes. E a conta é feita dessa forma, você entendeu por quê? Porque quando você faz a composição, você percebe que a regra para obter os coeficientes do seu sistema composto, ou seja, do seu sistema expresso em termos das novas variáveis, a regra é basicamente essa. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ah cara, eu quero encontrar quem que é, sei lá, esse termo que está aqui. É o termo da linha 2, aqui ó, vamos pegar aqui ó, esse termo aqui, beleza? É o termo da linha 2, coluna 1, desculpa, linha 1, coluna 2. Então, eu vou pegar a linha 1 da matriz A e a coluna 2 da matriz B, faço o produto termo a termo, primeiro desse, coluna 1, segundo desse, segundo desse, terceiro desse, terceiro desse, e somo todos eles. Por que que essa é a regra? Está aprovado, né? Está construído aqui. Você pode fazer o resto se você quiser, só para você se dar conta que de fato é assim que funciona. Você poderia fazer as demais equações, construir todos os caras, mas já entendeu por que a coisa funciona. Então, basicamente, o que a gente fez? Quando eu fiz a composição do sistema A composto com B, eu peguei e escrevi então os preços dos pães de queijo em termos de todos os leis, né? Dos preços dos leis. Então, eu vou ter um novo sistema em termos de x', tá aqui, ó, em termos de y', beleza? E em termos de, aqui, ó, e em termos de z', tá? Então, é um novo sistema, depende de x', y', z', essas são as novas variáveis, beleza? Então, eu vou ter, tipo isso aqui, ó, o preço do pão de queijo 1, ele é um novo coeficiente vezes x', mais um outro coeficiente vezes y', mais um outro coeficiente vezes z'. E esses novos coeficientes é o que você quer descobrir, né? Como é que, de fato, eu expresso, né, os meus preços em termos das novas variáveis. O objetivo é descobrir c1, 1, c1, 2, c1, 3, etc e tal, né? O que seria o c1? É essa combinação aqui, ó, por exemplo, c1, 1 é esse cara aqui, ó. Ah, tá. O c1, 2 seria esse cara aqui, por aí vai. Então, eu quero descobrir quem são esses novos coeficientes. Então, eu estou só reescrevendo o meu sistema em termos de novas variáveis. E como é que eu acho esses coeficientes? Aí sim, os coeficientes da sua matriz C, você vai obter fazendo o produto da matriz A pela matriz B, ou a composição da matriz A pela matriz B. Então, a regra prática para você achar quem são esses coeficientes, olha aqui, ó. O seu problema é, eu tenho a matriz A do meu sistema original, preço do pão de queijo em termos do preço do queijo. Eu tenho a matriz B, que é o meu segundo sistema, que me dá o preço do queijo em termos do preço do pão de queijo. E eu vou reescrever um novo sistema, fazendo a composição desses caras, para obter o preço do pão de queijo em termos do leite, beleza? E como é que eu obtenho, então, esses novos coeficientes do meu sistema? Então, entenda, A e B são números que você tem. C são os números que você quer descobrir, os novos coeficientes. Se eu obtenho como? Aí sim, fazendo aquela regrazinha, beleza? Então, qualquer termo que você pegar, quem é esse cara aqui, ó, puff? Esse cara está na linha 3, linha 3, coluna 2. Então, você vai pegar a linha 3 da sua primeira matriz, a coluna 2 da sua segunda matriz, e multiplica o termo a termo desses caras. A 3 1, B 1 2, mais A 3 2, B 2 2, mais A 3 3, B 3 2, e por aí vai. Você entendeu o princípio, né? Então, está justificado porque o produto de matriz funciona daquele jeito. Na verdade, ele funciona exatamente desse jeito, porque quando você faz a composição dos sistemas A e B, você percebe que os novos coeficientes do seu sistema, eles são dados por aquela regra. Entendeu a ideia? Pô, bicho, muito foda. Isso aqui, inclusive, justifica algumas coisinhas, e eu vou deixar para você explorar outras, mas eu vou só pontuar algumas, algumas regras de produto de matrizes que você acaba aprendendo. Que é o seguinte, por exemplo, o produto não necessariamente é comutativo, né? A vezes B, em geral, é diferente de B vezes A. Pode até ser que seja igual, mas, em geral, não vai ser. Por quê? Porque você está fazendo a composição de funções, e F de G de X não seriamente é igual a G de F de X, né? Ah, tá. Se eu estou fazendo a composição, se eu componho F com G ou G com F, em geral, pode dar coisas diferentes. Pode até ser que dê igual, mas, em geral, são coisas diferentes. Pô, é verdade. Por isso que o produto não é comutativo, porque, na verdade, nem é um produto, né? É uma composição, e a composição de funções não é uma operação necessariamente comutativa. Ah, maneiro. Outra coisa, por exemplo, você já sabe, né? Você já viu por aí que você só consegue multiplicar duas matrizes, não é sempre que você consegue multiplicar duas matrizes. Você só consegue fazer o produto de duas matrizes quando algo especial acontece. Imagina que a matriz A é N por P, ou seja, ela tem N colunas, desculpa, N linhas e P colunas. E a matriz B é a matriz P por K, ou seja, ela tem P linhas e K colunas. Esse produto de matriz, ele só acontece, de fato, nessa circunstância em que o número de colunas, aqui, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual, deixa eu colocar aqui, o número de colunas da primeira matriz, tem que ser igual ao número de linhas, beleza? Da segunda, né? Isso só, no nosso caso aqui, ficou fácil porque eu escolhi a matriz quadrada, né? Eu escolhi duas matrizes quadradas, matrizes 3 por 3. Então, o número de linhas dessa matriz já é igual ao número de colunas dela mesma, que é igual ao número de linhas e colunas daquela e tal, para não ter esse tipo de confusão. Mas, em geral, eu poderia, por exemplo, sei lá, fazer um produto de matrizes retangulares, né? Aqui é uma matriz 4, 4 linhas por 3. Ah, tá, eu tenho 4 linhas, então aqui é uma matriz aqui, é 4 por 3, nesse meu caso. Ah, tá. E essa matriz, essa aqui é uma matriz que ela é 3, beleza? 3, 3 linhas por 4. Ah, tá, isso aqui é uma matriz que é 3 por 4. Ah, tá, tá batendo aqui, tá vendo? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Mas por que que isso tem que acontecer de fato? Pensando na regra que agora tá construída, você poderia pensar, pô, bicho, é porque se eu tenho que multiplicar esse cara por esse cara, eu preciso ter tantos números nessa lista quanto eu tenho nessa, porque eu tenho que multiplicar termo a termo. Tá, mas isso aí já é a regra, né? Isso não é uma explicação. Porque aí você poderia pensar, pô, como eu vou ter que, ó, 4 colunas, então, assim, ó, nessa linha aqui, como eu tenho 4 colunas, eu vou pegar 1, 2, 3, 4 números. Então aqui, quando eu pego essa coluna, como a regra é multiplicar a linha 1 pela coluna 1, quando eu pego essa coluna, ela tem que ter também 4 linhas pra ter 4 termos, então eu tenho uma lista de 4 com uma lista de 4, multiplico termo a termo. Não, beleza, mas isso aí já é a consequência do negócio, né? Qual que é o lance mesmo? O lance mesmo é o seguinte, você tem que lembrar que isso aqui é só um jeito compacto de representar um sistema linear. Então aqui eu tenho os coeficientes da incógnita x, y, z e w. Imagina aí, x, y, z e w. Então o meu sistema, ele é isso aqui, ó, x vezes a, mais y vezes b, mais z vezes c, mais w vezes d, igual a alguma coisa que não entra aqui na matriz. Ah, tá, então isso aqui são só, é um jeito de representar os coeficientes de x aqui, os de y aqui, os de z aqui, ah, tá, e por aí vai. Então, na verdade, se eu fosse reescrever esse cara, ele seria isso aqui, ó, x vezes e, mais y vezes f, mais z vezes g, mais w vezes h. Seria, então, a equação aqui, ah, tá, x, e, y, f, z, g, isso. Ah, beleza. Então, na verdade, o que você está entendendo é o seguinte, se eu estou fazendo, se o produto de matriz, na verdade, é uma composição de funções, qual que é o grande lance? Esse cara aqui está dizendo que você tem o quê? 1, 2, 3, 4 incógnitas, que seria, tipo assim, o preço do nosso queijo. Por exemplo, preço do queijo 1, preço do queijo 2, preço do queijo 3, preço do queijo 4. O seu novo sistema, o que ele vai fazer? Ele vai te falar qual que é o preço do queijo 1, do 2, do 3, do 4, em termos dos leites 1, 2, 3 e 4, das novas variáveis. Ah, tá, então esse sistema aqui está te falando, ó, o queijo 1, o queijo 2, o queijo 3 e o queijo 4, eles são dados em termos do leite 1, do leite 2, do leite 3. E esses são os coeficientes. Ou seja, quem que é o seu segundo sistema? O seu segundo sistema, ele vai falar que x é igual a x'alpha, mais y'φ mais z'm, alfa, φ e m, coeficientes de x', y'z'. Sacou a ideia? Ah, tá. Ele vai te falar que o seu y é igual a x'β, y'ω, z'n. Aqui, ó. x'β, y'z', ah, tá, e por aí vai. Então, basicamente, por que o número de colunas tem que ser igual, da primeira matriz, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz? Porque, na verdade, o número de colunas da primeira matriz te mostra quantas variáveis você tem, x', y'z' e w. E o que a segunda matriz vai fazer, já que você está fazendo a composição de função, é te dizer justamente esse x', y'z' e w, quem são esses caras, x', y'z' e w, em termos das novas variáveis. Sacou a ideia? Ah, então é essa que é a lógica. É por isso que eu só consigo multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. porque eu estou fazendo a composição de um sistema, o que eu preciso é que o número de variáveis da minha primeira matriz, que é expresso pelo número de colunas, tem que ser igual ao número de linhas da minha segunda matriz, porque a minha segunda matriz tem que me falar quem quer cada uma dessas variáveis em termos das novas variáveis. Sacou? Então, para a composição de funções fechar, você precisa que isso aconteça. E por aí vai, eu poderia discutir mais algumas observações ou regras de produto de matrizes que você consegue justificar a partir dessa ideia de composição de funções, mas já entendeu, na verdade, qualquer coisa que você for falar de matriz, de produto de matrizes, para você entender, você tem que ir no rabo da palavra, como diria Guimarães Rosa, que é o quê? Que é a composição de funções. Porque, na verdade, o produto de matrizes, se você preferir, então, você pode chamar de composição de matrizes. Talvez seria o termo mais correto, porque, de fato, não é um produto no sentido de que a regra para somar matrizes é fácil. Eu obtenho como? A regra para somar matrizes, eu só pego os sistemas lineares e somo as equações. Mas a regra para multiplicar matrizes não é pegar os sistemas lineares e multiplicar as equações, é fazer um negócio um pouquinho mais sofisticado, é fazer uma composição de funções. E é daí que vem a regra de como é que funciona o produto, de porquê no computativo e todas as coisas. Se você curtiu esse vídeo, considere se inscrever aqui no canal. e a gente se encontra na próxima. Valeu e até mais.